Meu nome é Luiz Augusto Pereira, eu sou médico há 45 anos e ocupo a cadeira 45 da Academia Sobre o Grandejo de Medicina. Tenho muita honra de pertencer a essa academia e ocupar essa cadeira. Desde 2008 ocupo essa cadeira. Fui eleito, sou membro titular. Mas me honra muito de estar ocupando a cadeira que o patrono é o meu avô, o Manuel Pereira Filho. Grande médico, reconhecido não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil e como internacionalmente. Eu queria narrar, fazer um pequeno relatório com relação a minhas origens. Eu sou Pereira por parte de pai e sou Dias por parte de mãe, apesar de não ter no meu nome o sobrenome Dias. Nós temos íntima relação, a minha família tem íntima relação com hospitais de Porto Alegre. O meu bisavô, Manuel José Pereira, ele veio de Portugal. Em 1869, ele já participava da beneficência portuguesa. Então, há 150 anos, que a minha família, no caso os Pereiras, tem relação com a medicina. A medicina que digo para vocês, para aqueles que estão me assistindo, é um presente de vida. Ela é mais do que uma profissão. Então, o meu bisavô, Manuel José Pereira, foi uma pessoa importante dentro desse contexto dos hospitais de Porto Alegre. Ele, de 1925 a 1930, foi mesário da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O Hospital São Francisco tem a placa lá com o nome dele. Ele também deu o nome a uma enfermaria da Santa Casa, a enfermaria de pele e sífilis, que já não existe mais, porque com a reforma que teve na Santa Casa, terminaram com as enfermarias. O Manuel José Pereira, então, era o meu bisavô. O meu tio bisavô, José Pereira Rojão, foi presidente da beneficência portuguesa de 1917 a 1922. Falei dos meus bisavós, dos Pereiras. O meu avô, Manuel José Pereira Filho, que é patrono dessa cadeira 45, é uma pessoa extremamente conhecida. Deu o nome ao pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa. Enfim, foi diretor do Serviço Nacional de Tuberculose, onde atuou pelo Brasil inteiro, criando sanatórios e institutos. E a sua maior obra, sem dúvida nenhuma, é o Sanatório Belém, uma instituição formada em 1934, com várias pessoas. Ele se reuniu e montou uma estrutura para criar um sanatório. Então, em 1934, foi criado o Sanatório Belém. De que forma foi criado o Sanatório Belém? Foi com uma cisânia. Ele era diretor médico da beneficência portuguesa e queria ampliar o serviço para tuberculosos. E a Santa Casa, no caso especificamente, não a Santa Casa, a beneficência portuguesa, que tem mais de 150 anos, não concordou. Ele já era um médico destacado. E tinha participado ativamente de campanhas contra a gripe espanhola e tinha ganho já recebido o título de benemédito da beneficência portuguesa. Ele, insatisfeito com isso, ele se demitiu da beneficência portuguesa. Um fato de destaque muito importante que se relaciona com muitos acadêmicos e patronos é a formação do Instituto Pereira Filho. O Instituto Pereira Filho era um instituto formado como o diretor Manoel José Pereira e como seus dois filhos médicos, Oscar Pereira, que dá nome a uma avenida Oscar Pereira, e o Pereira Filho Manoel, um formado em 1910, Manoel foi formado em 1910 pela faculdade aqui de Porto Alegre. E o Oscar formado em 1924. Neste laboratório Pereira Filho foram desenvolvidas muitas teses para a conclusão de curso. Destaco aqui as teses da Maria Clara, Mariana da Rocha, que também é acadêmica, que dá o nome de uma das pediatras, grande pediatra. O Francisco Marques Pereira também e tantos outros. Essas teses eram desenvolvidas. Então, lá era um laboratório que era um instituto de pesquisa, ensino e também uma fábrica de medicamentos. Eu estou falando do Instituto Pereira Filho, em 1916. Esse instituto ficava, o prédio ainda existe, entre a Voluntários da Pátria e o Pinto Bandeira. Então, na frente do instituto, existe a Praça Oswaldo Cruz e, do lado, existia o Cine Teatro Coliseu. Esse Cine Teatro Coliseu foi onde se deu a Assembleia para formar o Sanatório Belém. Eu quero falar um pouco da pessoa do patrono, já falei, no caso do Pereira Filho, que é uma pessoa que realmente contribuiu muito. Ele não era somente médico, ele era um cientista, citado por vários livros, do Instituto Pasteiro e outras. E foi professor titular de Microbiologia da Faculdade de Medicina de Porto Alegre e que deu origem a grandes microbiologistas e parasitologistas. Falei um pouco do Manuel José Pereira Filho, que é o patrono da cadeira 45. Eu queria falar um pouco também, antes de falar da sucessão do Pereira Filho, no caso, meu pai, Arthur Oscar Garcia Pereira, médico, e no caso eu, Luiz Augusto Pereira, médico, e meus quatro irmãos médicos, contando comigo, o Arthur, o Antônio, o Manuel e eu. E o quinto filho, advogado, bem mais novo do que nós. Vou falar um pouco da minha mãe. A minha mãe é a Luá Pereira, mas, na verdade, ela é Dias. Ela é Dias. eu não trago o nome Dias. Por que eu estou falando isso? Porque se nós temos uma ligação com a Zona Sul de Porto Alegre, no caso, Sanatório Belém, nós temos uma ligação também com a Zona Norte, o Hospital Cristo Redentor. O Hospital Cristo Redentor, ele foi fundado pelo Jair Almeida e seus parceiros de formação, isto no ano de 1955, foram meus dois tios-avós, o Frederico Dio, prefeito de Viamão, e o Zeferino Dias, filho, que foram, compuseram a primeira diretoria do Hospital Cristo Redentor. Então, é muito interessante, eu sinto muito orgulho de ter nos meus antecentrais uma ampla participação no Hospital Cristo Redentor e uma ampla participação no Sanatório Belém. Sempre destacando que ninguém faz nada sozinho, tudo se faz com um conjunto. Eu quero destacar que o meu pai, Arthur Ascar Garcia Pereira, foi um grande cirurgião torácico, um grande cirurgião torácico, ele trabalhou no Sanatório Belém, trabalhou no Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre, Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre, que eu tive a honra de trabalhar lá também 35 anos, que o meu irmão também, Arthur, Arthur foi diretor do Pronto Socorro e o meu pai chegou a ser vice-diretor, mas o maior trabalho dele foi justamente no ensino e na pesquisa. Ele foi redator e editor da revista Medicina e Cirurgia e hoje a biblioteca do Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre leva o nome de Arthur Pereira. Muito me orgulho desse fato e lá no Pronto Socorro eu trabalhei 35 anos como cirurgião vascular. Acho importante falar um pouco da minha pessoa em si. Eu sou médico, me formei na Fundação Faculdade Católica de Medicina, hoje Faculdade Federal de Ciências Médicas e o hospital escola com quem eu frequentei era a Santa Casa de Misericórdia. e lá tive desde os primeiros anos da faculdade uma participação na Enfermaria Décima, Enfermaria Décima que era comandada por Fernando Pongo Dornelis, justamente um dos fundadores da Academia sobre o Grande de Medicina em 1990. Lá fiz grandes amigos, grandes amigos, professores e depois dessa minha formação acadêmica, no caso especificamente o curso de graduação, eu me formei e fui para São Paulo. Fiz uma especialização com o professor Mário Dene em São Paulo e retornei para o Rio Grande do Sul aonde atuei. Atuei no pronto-socorro municipal de Porto Alegre, no Sanatório Belém e diversos hospitais, diversos hospitais aqui de Porto Alegre. Em 1986 eu fiz o curso de Direito. Eu fiz o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica, portanto já se vão há alguns anos com o objetivo apenas de agregar conhecimento porque ninguém da minha família nunca foi processado e eu também nunca fui processado por a questão de erro médico ou coisa parecida. E consegui me inserir em vários processos na área da interface entre o direito e a medicina. Eu consegui através de relacionamentos e através de trabalhos ser presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e da Saúde. E também coordenador científico da CIDEM, Sociedade Libro-Americana Gana de Direito Médio com sede no Uruguai. Meu desenvolvimento eu consegui também ser presidente do Conselho Regional de Medicina, conselheiro federal e o mundo me honra. Consegui também ser presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul durante quatro anos. Então foi uma vida muito produtiva, eu assim entendo. mas o principal valor que se tem que eu acho que tem e no seguinte academia também é de agregar pessoas que tenham a ética como princípio básico. Como o professor Mário Rigato destacou também, fui aluno do professor Mário Rigato em disciplinas básicas do curso de mestrado que ele idealizou, é a questão do ser médico, esse presente de ser médico. Muita coisa eu podia falar aqui, mas eu gostaria de destacar o seguinte, fica sempre muita coisa para ser preenchida, mas o importante é dizer o seguinte, de que a academia segue, eu já estou com mais de 10 anos de academia, conheci muitas pessoas, já tenho na academia membros, membro, que foi meu aluno, eu fui professor de técnico operatório na Universidade de Caxias do Sul no curso de medicina durante 30 anos também, o perito médico do Ministério da Saúde, eu não gosto muito dessa palavra agora eu fui ou eu fiz. Hoje, eu sou presidente da Associação Sanatório Belém, mantenedora do Hospital Parque Belém, que encerrou as suas atividades e nós mantemos ainda uma escola de educação infantil, Nossa Senhora de Belém, que tem 60 crianças totalmente gratuitas, ligadas à comunidade, com parceria com o município de Porto Alegre. É o trabalho que eu tenho feito e junto à academia tenho só a agradecer esse espaço por poder fazer um depoimento singelo, tentando recordar alguns fatos importantes da vida dos meus ancestrais, a minha família também, hoje eu estou casado há mais de 43 anos, não tenho filho, somente uma filha adotiva, que é dentista, mas é importante destacar, que é complexa essa relação do existir, eu acho que se eu tiver que deixar uma mensagem, eu quero deixar a seguinte mensagem, é preciso fazer o bem sem esperar a quem, e não espere reconhecimento do seu trabalho, simplesmente trabalhe que o fruto vai ser obtido. Muito obrigado para a academia de permitir que eu faça esse depoimento parcial, parabéns aos idealizadores desse programa de depoimento da academia. Eu gostaria de destacar, como nos ensinou Mário Rigato, que a academia é formada por todos os tipos de médicos, e o acadêmico deve ser necessariamente um modelo. Eu acho que eu tive uma atividade plural e que tive já o reconhecimento de muitos segmentos da sociedade. Destaco aqui que em 2018 fui eleito irmão da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o que muito me honra. E espero que essa continuidade se dê e intervir na sociedade como um todo, buscando cada vez mais a justiça social. Quero destacar que tenho seis sobrinhos médicos, um exercendo a cirurgia vascular na Suécia e outros exercendo a medicina aqui em Porto Alegre. Destaque também que como cirurgião vascular eu desempenhei bastante durante longo tempo no pronto-socorro municipal de Porto Alegre e estimulei a criação do serviço de cirurgia vascular que foi criado em 1985. Eu sou também especialista em saúde pública, especialista em administração hospitalar e em gestão de políticas públicas. Isso me permitiu que eu presidisse a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul durante quatro anos e pudesse lá desempenhar um papel importante criando um escritório de projetos e criando um núcleo de transferência de tecnologia. Com relação ao Conselho Regional de Medicina que tive a honra de ser presidente depois de ter ocupado todos os cargos de secretário a vice-presidente e depois presidente de ter criado as câmaras técnicas do Conselho Regional de Medicina mecanismo que aproxima mais o médico do seu órgão fiscalizador do exercício profissional. Quero destacar que é uma grande satisfação prestar esse depoimento para a academia. Lembrando que o filósofo e matemático Pitágoras dizia que sempre na vida tudo são números. Na verdade ele não estava correto. Na verdade a vida é feita de trabalho de correção e ser médico como disse no início. É um presente de vida. Então mais uma vez eu agradeço esse espaço e digo que a academia continua firme e forte e é muito importante a academia para a medicina.